Uma das vítimas desse acidente também nos concedeu uma entrevista. O acidente aconteceu entre uma CB500 e uma Suzuki S na Avenida Esperanto, no Jardim São Francisco, próximo ao parque de exposição. Ô Rodrigo, você estava conduzindo a CB500, o que aconteceu? Então cara, eu lembro que eu estava subindo, aí a moto foi entrar aqui, sentido Ariane, e eu bati no meio dela. A moto, a Suzuki S, ela desceu no sentido contrário e ela cortou na tua frente. É, entrou na minha frente ela. Agora o impacto foi violento, né? Foi, cara, foi meio... Perdi um pouco da consciência ali, mas estou de boa. Você está bem, está sentado aqui na ambulância, sendo atendido, está tranquilo? Não, graças a Deus, estou sossegado. Aparece o condutor da outra moto, tendo uma fratura feia. Não fiquei sabendo dele o que aconteceu, ninguém falou nada. Mas parece que ia fazer exame admissional para começar na segunda-feira, rapaz. Então, eu estava fazendo um teste ali também hoje de serviço, aí... Mas está tranquilo? Não, estou sossegado, graças a Deus. Estava vindo devagar? Estava, estava só subindo ali. Não é que foi um impacto ali praticamente frontal. Então, foi um impacto de... Ele foi entrar aqui, eu não sei o nome dessa avenida, da rua que entra aqui. Eu sei que eu estava voltando do almoço. Ele entrou na minha frente, ele não deu para segurar também. Entrou de uma vez. Essa aí é a Avenida Esperanto, ali no Jardim São Francisco, né? Nas proximidades do Parque de Exposições Neibraga. Quando você sai da Tiradentes, que entra à esquerda, nesse sentido de São Francisco, é aquela primeira rua ali, entrando à esquerda mesmo, depois do semáforo, que é essa Avenida Esperanto, que é no próximo quarteirão, ali, já quase que paralela à marginal da BR-369. É, falta de atenção, hein? Falta de atenção. Dá sempre nisso.